Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, mais uma semana que inicia, hoje é 15 de junho. Veja agora os destaques de hoje aqui no segunda edição. Queda de braço na pandemia. Prefeitos gaúchos desobedecem governador e mantém comércio aberto mesmo em áreas com bandeira vermelha. Veja por que as prefeituras estão descumprindo o distanciamento controlado e como o governo pretende solucionar o impasse. Abre e fecha na capital gaúcha. Prefeito de Porto Alegre decide flexibilizar novamente algumas atividades comerciais. Mas atenção, velocidade na ocupação de UTIs ainda preocupa. Veja o que vai fechar a partir de amanhã. Preso injustamente, entenda por que jovem confundido com criminoso ficou em cela do presídio central por 10 meses. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, essa semana começou recheada de polêmicas no que diz respeito à gestão da pandemia, naquilo que os gaúchos se acostumaram a ouvir falar de distanciamento controlado. Daqui a pouco, aqui no segunda edição, vocês vão saber aqui em Porto Alegre o que se mantém aberto e o que vai fechar a partir de amanhã. E também nas regiões aqui do nosso Estado, as regiões que passaram da bandeira laranja para vermelha, tem prefeito que já afirmou que não vai respeitar a orientação, o decreto do governo do Estado já já. Hoje foi um dia realmente tumultuado na relação política, lives do governador com vários prefeitos. Em seguida, a gente vai trazer todas as atualizações do enfrentamento da Covid-19 aqui no nosso Estado para tentar também manter o equilíbrio na relação da economia aqui do Rio Grande do Sul. Agora é o caso Rafael, essa história que sacudiu o Rio Grande do Sul há 30 dias. Hoje completa exatamente um mês do sumiço do menino e finalmente saiu a data da reconstituição do crime. Foi anunciada. Será na próxima quinta-feira. A mãe dele segue presa depois de confessar a morte. Até lá, várias perguntas ainda estão no ar. Estão sem resposta. E daí eu disse, Rafa, a avó te ama muito, muito, muito. Ele me abraçou, a avó eu também te amo muito, muito, muito. Foi a última vez que eu vi ele. Rafael Matheus Wink, de apenas 11 anos, foi dado como desaparecido no último dia 15 de maio. Buscas foram feitas na região próxima à casa onde ele morava. Dez dias depois, a mãe do menino, Alexandra Duogokeski, confessou à polícia ter matado o próprio filho. O corpo dele foi encontrado perto de casa, em um lençol abandonado dentro de uma caixa. Ela mesma levou os policiais até o local. A versão de Alexandra não bate com o laudo do Instituto Geral de Perícias. Ela disse que deu diazepam ao filho e que ele passou mal. O exame atesta morte por asfixia. A casa onde o corpo de Rafael foi encontrado fica ao lado de onde ele morava. Os donos estavam fora. Nós fomos de viajar no dia 9. E enviaram para nós, daí tomamos aquele choque. Eu não durmo de noite, nós vamos mudar, se Deus quiser. Essa semana deve ser decisiva para o caso. Com o resultado da perícia em mãos, a investigação vai fazer a reconstituição do crime. A participação de Alexandra já foi confirmada pela defesa. A polícia não descarta nenhuma hipótese. Afinal de contas, muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. E nós apostamos muito nesta reprodução simulada dos fatos. Qual é o nosso principal objetivo? Encontrar a motivação do crime. E se tem algum outro, como falam que tem, alguma outra pessoa que tenha ajudado ela, eu quero que ache. Que seja feita a justiça para todo mundo ver que vão achar o verdadeiro culpado. Muito triste, triste mesmo, meu Deus. Porque a gente não sabe o porquê, a gente queria saber, né? Porque isso não foi coisa de Deus, não. Deus não está no meio disso. Eu acho que é uma amizade que não tem como se comparar a outra amizade. E para mim hoje ela é um anjo. Semana decisiva, olha, a Polícia Civil ainda não decidiu se o irmão de Rafael, um adolescente de 17 anos, vai participar dessa reprodução simulada dos fatos. A reconstituição, né? Que popularmente o pessoal conhece como reconstituição. Conversei hoje com o delegado Joébert Nunes, Departamento de Polícia do Interior. Uma grande expectativa com relação a isso. E também com o doutor Jean Severo, que é o advogado da Alexandra. A linha de defesa vai aí no pedido de que o adolescente participe dessa reconstituição do caso. Deve chegar na quarta-feira já a Planalto. E a partir daí todo um trabalho de isolamento, de manutenção da cena do crime. São duas casas, gente. A casa do Rafael e a casa onde ele foi encontrado ali das 5, 6 metros de distância entre um terreno e outro. Toda a expectativa para que a verdade possa viatona. Ainda falta o laudo da causa-mortes do Rafael, que o IGP ainda não entregou. Deve ficar pronto até quinta-feira. Olha, o Rio Grande do Sul, agora a gente volta a falar da questão da pandemia. Já tem mais de 15.400 casos confirmados de coronavírus e 360 mortes. Números que vêm crescendo aí forçaram ações mais enérgicas do governo gaúcho. Mas depois das mudanças anunciadas em quatro regiões do Estado, que passaram aí da bandeira laranja para a bandeira vermelha, muitos prefeitos aí se posicionaram contra essa nova realidade. Eu estou aqui com a Luciane Coma essa semana na redação. Luciane, dá para dizer que foi uma espécie de rebelião de alguns prefeitos, postura bastante contundente, né, Lu? Boa noite. Pois é, boa noite, Emali. Boa noite para o pessoal que nos acompanha. 116 cidades ficaram, então, com regras mais rígidas desse distanciamento social, né? Agora, durante duas semanas, mas em algumas delas, como você disse, os prefeitos ignoraram a avaliação do Estado e se negam a adotar essas restrições. É o caso de Uruguaiana, na fronteira oeste, onde os comerciantes fizeram até um abaixo assinado, né? Mas a gente também pode citar aí Santa Maria, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Gramado, né? São alguns dos municípios em que as entidades de indústria e comércio também querem que o governo do Estado revise esses critérios, principalmente em relação à ocupação de leitos na região. Hoje, durante a live, o governador Eduardo Leite comentou sobre essa insatisfação de alguns governantes, alguns prefeitos, e disse que está aberto ao diálogo. Não negociamos com a vida, não negociamos com a saúde das pessoas, da população. Evidentemente, vamos avaliar a pertinência dos dados, das informações, dos argumentos dos prefeitos, considerar esses argumentos, assim como queremos que os nossos argumentos sejam considerados. Nós queremos a nossa economia funcionando, preservando os empregos das pessoas, inclusive a geração de renda, de riqueza, sobre a qual o Estado extrai os impostos que sustentam a própria máquina pública para a prestação de serviços. Só que isso tudo tem que ser feito com respeito à prioridade absoluta, que é a da preservação da vida. E trabalhamos com uma visão regional, porque o vírus não respeita os limites das fronteiras das cidades. E as cidades têm referências em saúde, ou seja, pode até no seu município estar havendo menos casos. Mas ele tem como referência para internações um município de uma região em que está havendo mais casos. Mas olha, Shemalha, a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, a FAMUR, se posicionou a favor do governo do Estado e pediu para os prefeitos obedecerem, seguirem este regramento e essas restrições. Está certo, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, nesse embate entre prefeituras e governo, gente, eu fico com o lado do governo gaúcho. O governo vem fazendo um ótimo trabalho na gestão da pandemia, destaque em todo o país. É preciso encontrar o diálogo, a economia não pode parar, é bem verdade. Agora, é preciso seguir orientações científicas. E é isso que o governo do Estado está fazendo. Em seguidinha, a gente tem mais detalhes aqui no programa. Daqui a pouco também, gente, aqui no 2ª edição, você vai ver as últimas informações sobre a possibilidade de retorno das aulas em escolas públicas. Também não é só no interior. Tem críticas, críticas ao distanciamento. E teve protesto hoje, aqui no centro da capital, estão aí as imagens. Já, já, você vai saber todos os detalhes. É, que categoria estava protestando, o que eles queriam nesse protesto em frente à prefeitura aqui de Porto Alegre, em seguidinha, aqui no 2ª edição. Agora a gente traz mais um caso de injustiça. Deixa eu até respirar para falar disso. De violência policial, adivinha onde, gente? É, gravata aí mais uma vez. O homem ficou no meio do fogo cruzado, entre a polícia e bandidos. Bandidos de verdade. Só que aí acabou sendo preso. Foi para a delegacia e depois para o presídio central. 10 meses detido injustamente, longe da família, perdeu o emprego. Olha, um verdadeiro transtorno. Viveu um inferno. Veja o relato em mais uma reportagem do Lucas Abate. Luiz Henrique dos Santos, de 24 anos, passou 10 meses preso injustamente em uma galeria superlotada do presídio central em Porto Alegre. Primeira noite não consegui dormir, em razão de estar com as costelas quebradas e estar com bastante dor. Daí me largaram para dormir numa cela com 44 rapazes. Ele foi preso com esses dois homens em fevereiro de 2017, em Gravataí. Luiz Henrique estava na bicicleta com o filho nesta rua. Quando criminosos entraram em confronto com a polícia militar, no fogo cruzado, ele se atirou sobre o garoto para protegê-lo. E quando os disparos acabaram, foi algemado e preso pelos policiais. Sem prestar depoimento, foi denunciado pelo Ministério Público em março de 2017 e foi ouvido oficialmente em dezembro do mesmo ano. Nessa audiência, foi solto com a ajuda do depoimento de uma testemunha. E ele estava com o menino na bicicleta, encostou o carro e já abriu as portas, já ouviu um barulho de tiro. Eu fui para um lado e ele foi para o outro, se jogou no chão, pegou o menino, botou embaixo dele. E questão de segundos, chegou a brigada e já abordaram ele no chão. No chão ele estava, no chão ele ficou. E eu me lembro que um brigadiano ainda disse, sai daqui, piá, sai daqui, piá. O menino ficou horas no mato, desaparecido. E ele gritando e ele falando, meu menino, meu menino, meu filho. E ali ele foi, ele foi, ele foi agredido. Em março de 2019, o Tribunal de Justiça confirmou a inocência de Luiz Henrique, mas as tentativas de homicídio ainda estão no sistema da segurança pública. O advogado da vítima entrou com processo contra o Estado pedindo indenização de 214 mil reais, além da remoção do nome de Luiz do sistema. Um grande dano à vida do Luiz Henrique porque ele não consegue nenhum tipo de emprego formal, ele está estigmatizado, ele carrega um estigma, uma marca por ter sofrido uma injustiça. E ainda tem gente que defende a pena de morte no país com um caso desse e a faltar cemitério, gente. É um absurdo, realmente. O governo todo, o sistema todo falhou. Agora tem um flagrante. Vocês vão, olha, olha essas imagens. Gente com bastante idade fazendo coisa de guri mimado, né, Luciane? É a falta de educação, é intolerância e violência, né? Com certeza, né? Olha, uma briga aí por nada já não é justificável, ainda mais numa situação como essa. O senhor, ele entra ali na lotérica, né, ele bate de propósito ali num outro senhor que está parado na fila, acaba derrubando ali tipo um banner, um totem que tem, vai até o caixa, depois na volta tira o boné do outro senhor, joga longe, olha lá de novo, olha lá. Aí, ó, ele entrou, já deu o primeiro esbarrão, né? Ele entra, dá, não chega pra lá, empurra, já tá bravo, parece que já veio zangado de casa, né? E aí, olha ali na saída, vai sair, derrubou aquele totem ali, e aí ele pega o boné, toca, olha só. E aí saíram a tapa, se agredindo, os outros clientes ali tiveram que intervir pra separar uns dois adultos, senhores já de idade, fazendo coisa de criança birrenta, Xemari. Olha, é inacreditável. O dono ali da lotérica não soube dizer o motivo dessa briga e nem se algum deles fez registro de ocorrência. Mas o fato é que é o tipo de situação que, pelo amor de Deus, né? A gente não quer ver em lugar nenhum, né, Xemari? De maneira nenhuma, né? Seja de criança, adolescente, muito menos de idosos. Exatamente, tá aí com um mau exemplo em meio à pandemia. Agora, Lu, a gente volta a falar dessa questão da pandemia, né? O governador também falou hoje sobre o retorno das aulas presenciais, que já estavam pra acontecer de maneira gradual a partir de julho. Segue essa previsão, Lu? Por enquanto, ainda não, viu? Xemari, está mantido apenas o retorno das aulas presenciais, apenas de quê? Atividades, práticas essenciais pra conclusão ali de cursos técnicos e de graduação e dos chamados cursos livres, que é de artes, idiomas, pré-vestibular. Mas, claro, tudo seguindo as restrições. O governo acredita que aí, em torno de 5% dos estudantes voltem, então, às aulas, né? Agora, a próxima etapa do retorno parcial das aulas, que seria, então, começaria a partir de 1º de julho, ainda está em análise. O governador disse que se a situação da pandemia, inclusive, se agravar, a volta pode ser adiada, mas a semana, então, deve ser de reuniões e o anúncio aí deve acontecer nos próximos dias. E tem notícia também em relação ao esporte, viu, Xemari? Volta ou não volta o gauchão? Pois é, também a gente não sabe ainda, está tudo em análise, né? O governador falou sobre a volta, então, do gauchão, tinha essa possibilidade de retornar no dia 19 de julho, né? E aí, o que ele disse? Desde que o modelo do distanciamento controlado, as bandeiras, né, sejam cumpridas, quem tem que decidir pela volta ou não é a Federação Gaúcha de Futebol. Nessa semana, o governo vai, inclusive, se reunir com a Federação para que, então, possam discutir melhor o assunto. Tá certo, Luda. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no 2ª edição. É polêmica, em cima de polêmica, é Rui Grande do Sul, né, diante da pandemia. Preste atenção agora nesse recado importante que a FAB da EVT tem para você. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas. Você comprou um carro e está pagando por dois? Tem dívida de cartão de crédito e empréstimo? O banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Acessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Acessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. Veja ainda hoje, aqui no 2ª edição tem boa notícia. Já está funcionando o novo centro para o tratamento da Covid-19 aqui em Porto Alegre. E também, gente, o que vai valer? As novas regras do comércio para o funcionamento aqui na capital gaúcha. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com 2ª edição para todo o nosso estado. E olha, pessoal, Porto Alegre anunciou hoje novas medidas para o distanciamento social. O aumento das lotações em UTIs específicas para o tratamento da Covid-19 foi o principal motivo para a rigidez das restrições. Três meses sem poder trabalhar. Representantes de clubes de futebol amador e quadras esportivas protestaram em frente à Prefeitura de Porto Alegre pela falta de apoio do poder público. Nós não podemos fazer futebol, mas aí as praças públicas, marinha, redenção, tudo está rolando futebol e aí a polícia não vai lá. Quadras e clubes sociais continuam proibidos de operar. Assim como casas noturnas, pubs, boates, teatros, cinemas e similares. O novo decreto municipal alterou algumas regras. O funcionamento de supermercados, farmácias e serviços essenciais segue normal. Os estabelecimentos com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais, enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, poderão funcionar, inclusive, em centros comerciais e shoppings. Lojas com faturamento anual superior terão que fechar as portas neste momento. Nós entendemos que elas são mais distribuídas por toda a cidade, portanto, gerem uma menor demanda de circulação das pessoas para atingir esse comércio. Menos ônibus, menos carro. Os lojistas receberam a notícia com apreensão. Nossos empresários que já vinham sofrendo profundamente com a última paralisação terão essa situação piorada agora neste momento e nós precisamos tentar estancar isso o mais rápido possível. Restaurantes continuam abertos, mas terão que encerrar as atividades no máximo às 11 da noite. As academias seguem atendendo um aluno para cada 16 metros quadrados. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu revisar as medidas de flexibilização do distanciamento e das atividades econômicas após detectar um aumento da ocupação dos leitos de UTI, que aumentou cerca de 50% em 15 dias. A decisão é preventiva e busca manter o sistema de saúde disponível a quem precisar. Nesta segunda-feira, havia 79 pacientes internados em UTI. No início do mês, eram 45. O Hospital de Clínicas é referência no atendimento a pacientes com Covid-19 na capital e, pela primeira vez, atingiu 90% de ocupação da UTI específica de tratamento da doença. Ainda nesse momento, no contexto da epidemia, a melhor coisa que temos é manter as pessoas num distanciamento social controlado e, de preferência, que elas fiquem em casa. Se este avanço projetado realmente se concretizar nos próximos dois, três, quatro dias, o nosso viés é de ampliar as restrições. Aí, né? Nelson Marquezão. Olha, Lu, a pior coisa que poderia acontecer é politizar essa pandemia. A ciência tem que estar acima de tudo isso. E, no meu entendimento, tanto o Eduardo Leite quanto o Marquezão seguem esse caminho, né, Lu? Pois é, até houve ali um abrandamento, né, das medidas restritivas que seriam tomadas, que haviam sido anunciadas na sexta, mas podem piorar, né? Bom, vamos falar de boa notícia? Vamos. Já começou a funcionar hoje a nova ala do Hospital Independência, exclusiva para tratamento da Covid, né, Lu? É, uma ótima notícia. 60 leitos de média complexidade. E, olha, já tem paciente, viu, sendo transferido. Os dois primeiros, em fase já final do tratamento, tiveram alta de UTIs, Unidade de Terapias Intensivas de outros hospitais, e aí já foram transferidos para lá, chamar agora de tarde, viu? E o prédio ficou pronto, lembrando, né, em 30 dias. Foi uma obra muito rápida, custou em torno de 10 milhões de reais. E agora essa estrutura vai, então, ficar para a cidade, né, vai ser um legado para a rede de saúde aqui de Porto Alegre, 100% SUS, lembrando que foi paga por meio de uma parceria entre Gerdau, Ipiranga, Zafari e o Hospital Moinhos de Vento. Uma ótima notícia, então, em tempos de tantas notícias ruins, né, Chico? É, a iniciativa privada aqui se uniu junto ao Poder Público e entregou para a comunidade de Porto Alegre essa estrutura. Lu, obrigado. Uma boa noite para ti. Boa noite. A gente volta amanhã junto com a Luciane Coma. A todos, obrigado pela audiência. Uma ótima noite de segunda-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.